Que dirão meus amigos que me viram Chorando de tristeza por não ter o seu amor Que dirão as estrelas e a lua Que viram as serenatas que eu cantei para você Que dirão os anjos que me viram No altar pedir consolo pra acalmar a minha dor Somente agora Que está ao meu lado há alguns meses Eu noto em seus olhos Que você quer me deixar Mas que vergonha Eu sentirei dos meus amigos Ao notarem sua ausência Vão rir de mim até chorar Vão rir de mim até chorar Se é este o seu desejo Eu voltarei para hoje Vou esconder minha agonia Do meu pobre coração E você irá Cair nos braços de alguém Que fingindo querer bem Só lhe dará desilusão Eu vou esconder minha agonia Eu vou esconder minha agonia Eu vou esconder minha agonia Eu vou esconder minha agonia